Olá, muito bom dia meu senhor, muito bom dia minha senhora, bom dia Paranavaí, bom dia região. A partir de agora eu peço licença para entrar na sua casa e deixar você muito bem informado aqui com Primeira Hora. Bota para mim o garagio, 7 horas e 30 minutos. Bom dia, bom dia para você que está saindo para trabalhar agora, bom dia para você que está vindo do trabalho, está chegando, está me acompanhando aqui no Primeira Hora. Estamos juntos, vamos girando aqui com muita informação da região noroeste do estado. Eu, você, você e eu aqui na número 1, a Paranavaí em Destaque, a sua página de informação. Onde quer que você esteja nesse momento? Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pelo seu carinho. Quero mandar um abraço especial a todos os motoristas, os mototaxistas, quero mandar também um abraço especial aos meus amigos caminhoneiros que estão nessas moleias aí pelo Paranazão afora. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sintonia, hein? Hoje, quarta-feira, meio de semana, já chegou a quarta-feira, o tempo está passando, o tempo está voando. Um abraço, o nosso carinho, o nosso abraço a você que está ligadinho com a gente. Põe para mim imagens de Paranavaí, imagens ao vivo, está aí, ó, lindas imagens, abre a tela da alegria. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, quarta-feira, como eu disse, 9 de outubro, hoje é dia do atletismo. Nosso abraço a todos os nossos atletas aqui de Paranavaí. De acordo com o Simipara, o clima hoje segue quente, mínima de 18, máxima de 34 graus em Paranavaí. Tempo quente aqui na região noroeste do estado. Bom dia, bom dia. Bom dia. A cor da marinha bonita, bora fazer o cafezinho esperto, aquele cafezinho gostoso, acordando bem informado e, lógico, com muita informação comigo aqui no Primeira Hora. Nós vamos começando o nosso programa de hoje. Olha, me dá essas imagens, por favor, coloca essas imagens, enche a tela para mim. Você vai vendo imagens de uma apreensão da Polícia Rodoviária Federal na região de fronteira. Olha só, a Polícia Rodoviária Federal, em conjunto com a Polícia Federal e também com o Exército Brasileiro, deram ordem de parada ao condutor de uma Touareg na BR-272 por volta das 6 horas. O motorista, que seguia sentido o Moarama aqui na região noroeste do estado, desobedeceu, acabou fugindo, fazendo o retorno sobre a pista e seguindo em sentido contrário para Guaíra, quando a viatura o acertou aí, obrigando a fazer um novo retorno, fugindo sentido o Moarama novamente. Durante a fuga, o motorista acionou o dispositivo de fumaça, gente, para despistar aí as viaturas que o acompanhavam. Quando outra viatura tentou abordá-lo, ele acelerou sentindo a equipe, que para impedir um acidente envolvendo os policiais, efetuaram disparos no pneu para pará-lo. Você vai vendo as imagens aí, olha só, o carro logo foi imobilizado e o condutor também foi detido, após tentar fugir a pé. A vistoria, nessa vistoria no carro, os agentes encontraram cerca de meia tonelada de agrotóxico. Você vai vendo aí nas imagens, olha só quanto de agrotóxico que tinha dentro desse veículo aí. Esse agrotóxico que era todo contrabandeado, avaliado em cerca de meio milhão de reais. Ainda encontraram também um radiocomunicador no veículo, que é blindado. Diante dos fatos, o motorista de 29 anos foi preso e encaminhado à Polícia Federal em Guaíra para o registro dos crimes de contrabando, direção perigosa, desobediência e atividade clandestina de telecomunicação. O fato é que se deu mal, né? Se deu mal, tentou escapar da Polícia Rodoviária Federal, que é preparada para agir nessas questões aí, foi lá, prendeu o cara e se ele pensou que ia ficar aí um tempinho atrás das graças, ele vai ficar muito, mas muito tempo, muito tempo atrás das grades. Crime federal, crime contrabando, tá aí, ó. Vai ter que arcar com as suas consequências. Põe pra mim imagem de novo aí do carro, olha só, você vai vendo. Muitos cigarros agrotóxicos apreendidos, tudo contrabandeado. Aliás, o que passa também de mercadoria, isso aí é só um tercinho, né, que foi apreendido pela polícia ali. O que tem também de contrabando, que passa, enquanto cai um, a gente diz assim, né, enquanto cai um, passa 20. Mas a Polícia Rodoviária Federal está preparada para agir nesse caso. E olha, foi rápido. Parabéns à ação da Polícia Rodoviária Federal, parabéns, apreendendo aí esse carro e tirando de circulação esses agrotóxicos contrabandeados. Vamos seguindo com muita informação pra você nessa quarta-feira. Olha, foram presos na última segunda-feira dois homens de 26 e 30 anos, eles que são suspeitos de terem matado Paulo Sérgio da Silva Ferreira a facadas no último dia 22 de setembro. De acordo com a Polícia Civil, a dupla teria degolado a vítima e abandonado o corpo e um canabial na região de Itanguara. Gente, mas que crime, que crime bárbaro, né? Que crime bárbaro aqui na região noroeste do estado. Inclusive, nós estamos na linha com o delegado-chefe aqui da oitava SDP, o delegado Luiz Carlos Mânica. Primeiro, eu queria parabenizar o senhor, viu, delegado? Queria parabenizar o senhor, toda a equipe do senhor, por esse belo trabalho que o senhor vem emprestando aqui na nossa cidade. E dizer que nós ficamos muito felizes, né, quando acontece uma prisão como essa. Quando crimes são solucionados rapidamente como essa, né? Primeiro, também dizer que é um prazer falar com o senhor. E eu queria saber, ô delegado, como é que foi então a prisão e a apreensão desses dois indivíduos? Foi aqui em Graciosa? Como é que foi? Bem, tudo começou quando a Polícia Civil foi informada do crime ocorrido no dia 22. Um crime que revoltou bastante porque a pessoa foi degolada num local ermo da cidade. E os policiais civis tiveram na cidade de Tambuara e começaram a fazer os levantamentos necessários, a oitiva de testemunhas, enfim. E durante o transcorrer da investigação, foi apurado de que a vítima, o Paulo César da Silva Ferreira, poderia ter sido morto em razão de... por dois motivos. Talvez o início da revolta aí que causou essa morte teria sido a dívida de droga, tá? Que ele era usuário de droga e parece-me que tinha adquirido droga e não conseguiria pagar. E o outro fato envolvendo o furto de um celular da vítima. Que a vítima teria praticado contra um outro grupo de pessoas vinculadas ao comércio de droga. Diante dessa rixa entre eles, esses dois suspeitos então resolveram praticar o crime. Porém, um dia anterior, eles encontraram a vítima e agrediram ela violentamente, prometendo que caso não cumprisse o pagamento, ele ia morrer. E essa vítima então foi atendida e permaneceu na cidade e houve um comentário de que a vítima estaria comentando que ele teria sido agredido por essas duas pessoas, suspeitas, e que o motivo da agressão seria por falta de pagamento de droga. E, diante dessas informações, tudo levou a crer que os suspeitos seriam aqueles que teriam agredido o Paulo no dia anterior. E assim sendo, então, as diligências continuaram, as informações, o inquérito policial foi instaurado e depois de uma farta documentação e a comprovação do envolvimento dessas pessoas, a Polícia Civil de Paranabaí solicitou a busca e apreensão na casa dessas pessoas e também o mandado de prisão em razão do envolvimento e da suspeita deles no crime. Com essas informações, nós, juntamente com a Polícia Militar, com o apoio da Polícia Militar, os policiais civis estiveram em Tambuara ontem e acabaram cumprindo o mandado de prisão contra os dois suspeitos e bem como cumprindo os mandados de busca e apreensão na residência onde foi encontrado, então, uma certa quantidade, pouca quantidade de droga, várias munições de arma de fogo e também um veículo que os policiais já tinham informação de que seria o veículo que transportou, que pegou a vítima de forma agressiva e transportou ele até o local onde ele foi brutalmente e de forma covarde assassinado pelos autores. Agora, o doutor, tudo indica que foi esses dois aí, então, que cometeram esse crime bárbaro, né, doutor? Agora, a vítima, eu queria saber se a vítima, ela tinha passagem na polícia, doutor? Como é que é? A vítima era usuária de droga, tinha pequenas passagens, né, de forma também que os autores também, eles tinham algumas passagens por pequenos delitos e igualmente a vítima, então, tudo leva a crer que a vítima, sendo usuária de droga, muitas vezes poderia cometer alguns atos ilícitos para manter o seu vício e que, como é de praxe, né, tudo indica que ele adquiriu droga com a promessa de pagamento de traficantes e, infelizmente, não conseguindo pagar o seu vício, acabou pagando com a vida, como é a grande parte dos crimes ocorridos em execução que nós temos acompanhado aqui na região. É, infelizmente, infelizmente acontecendo esse crime bárbaro, mas parabéns à polícia que solucionou. Agora, ô doutor, conta pra gente, quais serão aí, então, as medidas tomadas agora, já que esses dois já estão na cadeia, já estão em cana aí? Eles permanecem presos, né, o inquérito agora tem um prazo mais próximo de conclusão. Nós vamos apurar o final do inquérito e, na sequência, a investigação toda vai ser encaminhada à vara criminal de Paranavaí para que daí o promotor analise a investigação feita pela Polícia Civil e denuncie eles por crime de homicídio qualificado. E olha, na noite de ontem, um soldado policial militar do 17º Batalhão, lá de São José dos Pinhais, salvou uma criança que estava com as vias aéreas obstruídas, usando aí a manobra de Hamlich. Põe pra mim as imagens, por favor. Olha só, a mãe da criança chegou com ela desfalecida em seus braços no corpo da guarda do batalhão e, rapidamente, o policial militar pegou em seus braços, aplicou ali a manobra, onde, em pouco tempo, a criança acabou recuperando os sentidos. Mesmo aparentemente bem, a mãe foi orientada a levar a menina até uma unidade de saúde por precaução. Parabéns ao militar! Ações como estas engrandecem ainda mais a instituição e mostra, né, que os nossos policiais estão preparados e, na verdade, os nossos policiais têm que estar preparados pra qualquer circunstância, principalmente com circunstâncias como esta, né, em que uma mãe chega desesperada, uma mãe já não sabia o que fazer mais, não sabia o que iria fazer, a filha é morta, praticamente morta nos braços ali, né, e o policial chega, olha só, como que é o nome do policial, produção? Qual que é o nome lá do policial? É o policial Silva, policial militar do 17º Batalhão, lá de São José dos Pinhais. Parabéns, viu, Silva? Parabéns aí por essa atitude que você teve salvando essa vida, a vida dessa anjinha aí. Põe pra mim a imagem de novo, olha só, olha o desespero da mãe que chega com a criança no braço desfalecida, né, e rapidamente o policial militar pega ela, coloca ela de bruxo, faz ali a manobrinha, bate nas costas, né, você vendo ali ele batendo nas costas ali, é a famosa manobra de Heinrich. É usada tecnicamente pra quando você engasga, né, quando, principalmente criança, quando a criança engasga, você vira criança de ponta cabeça, dá uma batidinha nas costas, foi o que o policial fez ali pra ela desengasgar, né. Parabéns mais uma vez a esse policial preparado pra cumprir aí qualquer missão, realmente, né, é aquilo que a gente fala da polícia militar aqui, missão dada é missão cumprida, e realmente, missão dada é missão cumprida, e o policial mostrou aí que tava preparado pra salvar a vida desta criança, e com certeza agora deve estar muito satisfeito e muito feliz por ter feito essa ação, e principalmente a família da criança também, né, a mãe da criança, imagina como é que não tá a mãe da criança agora, deve estar agradecendo muito, né, parabéns mais uma vez a você, policial militar Silva, lá de Curitiba, que acabou salvando a vida dessa criança aí. Vamos seguindo, e produção, o pessoal tem perguntado muito o que eu tenho tomado aqui, se é chá, se é café, rapaz, vou tirar agora a sua dúvida, tá, não é chá e nem café, vou trazer pra você dar uma olhadinha, olha só, tomando um suquinho pratos, é lógico, é um suquinho natural de manhã, é bão demais da conta, é bão ou não é? É bão, né, eita, coisa boa, agora se você parar eu na rua e perguntar se eu tô tomando café ou não, aí você tem que adivinhar, mas hoje eu tô tomando esse suquinho pratos... Suquinho bão demais da conta, e eu vou dizer pra você, Gilberto, você capricha, grande, Gilberto, um abraço ao Gilberto, um abraço a toda essa equipe maravilhosa, é o suquinho pratos, suco de laranja integral, natural, 100% natural, um abraço especial aí ao pessoal lá do suco pratos, é da fruta para o copo, mexanzinho de graça fiz aqui, né, putz, eu acabei fazendo mexão de graça pra pratos aqui, nem um suquinho mandado pra gente aqui, eita, esse suco eu tive que comprar, eu tive... tô brincando, um abraço aí, Gilberto, grande Gilberto, abração pra vocês. Olha, a Polícia Rodoviária Federal prendeu na noite de ontem, na região da divisa entre os estados do Paraná e Santa Catarina, um homem que se passava por policial pra aplicar golpes e praticar crimes, é isso mesmo. Põe a imagem do Malaco aí pra mim, olha só, durante uma ação, uma caminhonete Chevrolet S10 que havia sido furtada por ele horas antes, também foi recuperada, essa caminhonete você vai vendo nas imagens aí. Por volta das 18h50min, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal, que estava em rondas ali pela BR-376, em Guaratuba, avistou a caminhonete transitando na pista, sentido a Santa Catarina. Já em Garuva, ali em Santa Catarina, no quilômetro 2 da PR-101, o homem foi abordado e preso em flagrante nas imediações da Praça do Pedágio. O preso, o homem de 41 anos de idade, havia furtado a caminhonete de uma loja de veículos em Apucarana, aqui na região norte do Paraná, pertinho da gente aqui. Durante a manhã de ontem esse furto aconteceu, né produção? Na ocasião, ele se apresentou como policial rodoviário federal e disse que faria um teste com o carro e levaria o carro a um mecânico, mas não retornou a loja. E graças a Deus, a caminhonete foi recuperada, ele foi preso, e agora ele vai responder aí por falsidade ideológica, e isso é crime federal, porque ele se passou por um policial rodoviário federal, vai pegar um pouquinho mais de cana, esse rapazinho aí vai ficar atrás das grades um bom tempo aí, né? Vamos seguindo, trazendo informações. Olha, dá pra mim essas imagens que me chegaram ontem, por favor? Você vai vendo essas imagens, são imagens ali do Jardim Morumbi. Isso aí é uma fábrica de refrigerantes que está ali no Jardim Morumbi. E de acordo com os moradores do Jardim Morumbi, essa fumaça que você está vendo aí, que está saindo dessa chaminé, tem prejudicado a saúde ali dos moradores nas imediações desta fábrica aí. Os moradores mandaram essa foto pra gente aí, inclusive quero agradecer aos moradores do Jardim Morumbi, o pessoal que está participando, você também pode participar, mandar sua sugestão, manda no nosso WhatsApp e participa com a gente, porque aqui a gente quer dar voz, a gente quer dar vez pra você de Paranavaí e toda a região. Agora, não pode acontecer um negócio desse, né? A gente sabe que é uma fábrica grande aqui em Paranavaí, que gera muitos empregos, mas o que acontece? Como é que fica a população em volta ali com essa fumaça saindo dessa chaminé aí, indo pras casas ali? O que tem que ser feito ali? Qual é o órgão que fiscaliza esse tipo de ação aqui em Paranavaí, né? Tem que ir lá pra ver o que está acontecendo, por que está saindo essa fumaça preta aí? Parece que não tem nada certo ali, fumaça preta, hein? Complicada a situação ali, então tem que averiguar pra ver o que está acontecendo. Os moradores mandaram pra gente, e aqui é assim, você que manda no programa, meu querido. Mandou, vai sair aqui, a gente vai apurar e vai trazer aqui a informação, tá bom? Vamos seguindo, olha, um ultraleve, uma aeronave de pequeno porte, de baixa velocidade, foi furtado em um barracão em Iguatemi, um distrito de Maringá. O dono, um médico que morava em Maringá, notou o furto na manhã de segunda-feira. O boletim de ocorrência foi registrado na delegacia, e de acordo com a Polícia Civil, o ultraleve, esse ultraleve que você vai vendo, modelo AA-155, foi visto pela última vez, na última sexta-feira, por volta das 11 horas da manhã, e no local não há câmeras de segurança, por isso até agora não há pistas sobre o paradeiro da aeronave. A Polícia Civil acredita que os criminosos devem ter feito o transporte em um caminhão guincho. Segundo o relato do dono ali, a Polícia Civil, o ultraleve, estava guardado ali no barracão para passar por um reparo, porque ainda não estava pronto, apto aí para voar. O custo estimado da aeronave é de R$ 180 mil. Gente, agora vem para mim. Uma aeronave deste tamanho, em cima de um caminhão guincho, como assim ninguém viu? Está estranha essa situação aí, produção? Está muito estranho isso aí. O cara chega na cara dura, pega um caminhão guincho, coloca um avião deste tamanho e ninguém vê. Quem estava cuidando do... Tem que saber quem estava cuidando do... 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 Do sítio. Tem que saber na hora que chegou. Enfim, não há câmeras de segurança. Mas enfim, não tem... Não tinha ninguém cuidando do sítio ali? Não tinha ninguém na hora? E será que ninguém viu esse caminhão trafegando aí pela BR-376? Um avião deste tamanho? Será que ninguém viu? Tem algo muito errado, muito estranho aí. Agora a polícia civil vai apurar o que teria acontecido com esse avião aí que foi subtraído, que foi roubado por esses malacos ali na cidade de Iguatemi. Iguatemi. Tá certo, vamos lá. O que que é isso? O que que é isso? Já encerramos o programa então? Encerramos? Um forte abraço pra você. Obrigado pela sua companhia, obrigado pelo seu carinho. Tamo de volta amanhã, às 7h30 da manhã, com muita informação pra você aqui no Primeira Hora. O que que é pra fazer? É pra dançar isso aí? É pra dançar? É a dança em lugar? É isso? Vamos lá então? Dança, gatinho. Tchau, tchau.